Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um negócio nada, ficou até bomzinho, né? Ficou legalzinho, né? A alegria dele Chevetuz, chevetuz, campeão de balão O homem do balão Pode arrumar? Vai, vai, vai Dá mais um Olha os caras te olhando aí Foi filé Tem futuro, garoto Eu não sei se eu fui meio solato do carro Mas não sei se eu fui meio solato do carro Gostou? Gostou 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 Gostou